Oi, aqui é a Dani, bem-vindo ao meu canal e hoje eu vou mostrar pra vocês o que tem na minha mochila. Esse é um tipo de vídeo que eu gosto muito de assistir, confesso, é uma coisa meio voyeur que eu tenho, que eu gosto de ver o que tem na mochila das pessoas, que as pessoas carregam pra trabalhar, que as pessoas carregam quando vão viajar, que as pessoas carregam pra qualquer coisa. É uma forma também de me inspirar pra saber coisas diferentes que eu posso carregar, que podem me ajudar, que podem facilitar o meu dia a dia. E aí hoje eu resolvi mostrar um pouquinho também do que eu carrego no meu dia a dia dentro da minha mochila pra ir trabalhar. Pra quem não sabe, eu sou professora, eu trabalho oito horas por dia dando aulas e eu carrego todos os dias uma mochila. Esse ano eu tô carregando esta mochila aqui, uma Fjöravenkanken. Talvez eu esteja pronunciando completamente errado, é bem provável, mas, né, é uma mochila sueca, então é um pouco complicado de pronunciar este nomezinho. Essa mochila é a clássica, o modelo clássico, na cor verde folha, e eu comprei pela internet. O ano passado eu tava usando uma pasta dessas de carregar assim, lateral, ou aqui, e tava me deixando com muita dor nas costas, já tava caminhando meio torto, de tanto peso que eu carregava, porque cabia muita coisa naquela pasta, então eu carregava muita coisa. E antes dela, eu ainda usava uma mochila da The North Face, que era muito grandona, ela cabia muita coisa, era maravilhosa, mas ela era muito grandona. E toda vez que eu chegava na escola, alguém perguntava se eu estava indo acampar, então eu não usei mais. E aí eu tentei bolsa, não cabe tudo que eu preciso, então eu resolvi investir numa outra mochila pra carregar, que fosse menor, e que também coubessem bastante coisa. E o que é mais legal dessa mochila, é que ela cabe sim bastante coisa, ela é super resistente, mas ela tem um sistema de distribuição do peso incrível, que não parece que eu tô carregando tudo que eu tô carregando. As alças delas aqui atrás, ó, elas se fecham nesse X, e aí não parece que ela tá tão cheia quanto ela tá. E nos bolsos laterais aqui, nesse eu não tô carregando nada, porque se eu colocar a garrafa d'água aqui fica muito apertado. E aqui, opa, e aqui eu carrego uma sombrinha, porque nunca se sabe quando vai chover, e é sempre bom estar prevenido. Vou começar mostrando o que tem nesse bolsinho aqui de fora, que tá bem cheio. Então a primeira coisa que eu vou pegar aqui é o meu telefone, é um iPhone 6S, que já tá bem estrupiadinho. Depois tem os fones do iPhone, que eu nunca uso, eu nunca uso esse fone, eu só carrego, não sei porquê. Tem um cartão do último Uber que eu peguei, que me deu o cartão dele. A chave das portas da escola. As portas das salas já uso das duas escolas que eu trabalho, e armário e tudo mais. Pendrive. Preciso muito de pendrive. Canetas. Um marca-texto, uma caneta vermelha normal. Uma caneta roxa, porque eu amo roxo. Uma caneta pra escrever no meu bullet journal. Minha gata, tá pegando toda essa caneta. Um... Um negocinho de amarrar cabelo. Um rabicó? Não sei. Uma régua, uma mini régua. Hum... Uma rifa que eu tenho que vender. Um real o número, quem quiser. É uma sessão de Páscoa, e aí todos os professores de uma das escolas que eu trabalho ganharam pra vender, e eu não sei vender rifa. Na verdade, eu odeio vender rifa. Mais canetas. Aqui tem roxa, azul e preta. Eu preciso sempre de muitas canetas pretas, porque todos os documentos da escola precisam ser preenchidos com caneta preta. Tem um papelzinho de uma coisa que eu comi. Um... Sanduíche. E... Tá no fim... Outro pendrive. E um papelzinho comprovante do ponto eletrônico. E tá vazio agora. Então vamos para o compartimento principal. Eu tenho que abrir essa alça aqui. E o legal dessa mochila é que o fecho dela abre daqui de cima até aqui. Então... É bem legal. Tcharam! Ó! Isso aqui é minha carteira. Gigantesca. Que cabe muita coisa, e eu toda vida tenho que ficar tirando um monte de papel inútil, que eu vou guardando toda hora aqui. E ela tá suja. Sim, ela já tem... Cinco anos ela tem. Acho que foi em 2012 que eu ganhei ela de presente. Ela é muito grande. Eu preciso de uma nova, mas é tipo... Quem é que sai de casa pra comprar uma carteira? Muito inútil isso. Então eu continuo carregando essa daqui que eu acho... Uó! Carregador do meu MacBook. Carregador do meu celular. Um leque. Porque eu não vivo sem... Em Porto Alegre faz muito calor, gente. No verão aqui é muito quente. Uma Necessaire com coisinhas bem básicas. Tipo um gelzinho. Escova de dente e pasta de dente, que ainda não é uma pasta de dente natural, porque eu não tenho um tubinho desse tamanho aqui. Não achei pra comprar desse tamanhinho aqui. E ainda tem nessa daqui, então eu vou usar até acabar. Remédio. Pra cólica. Um creminho pra mão, que já tá no fim. Remédio pra dor de cabeça, porque eu estou sempre com dor de cabeça. Remédio pra pôr no nariz, porque eu tenho sinusite, rinite, tudo quanto é coisa com it. E um batom, que eu nunca uso. Que é assim, meu truzinho, mas eu nunca boto maquiagem pra ir trabalhar. Tenho preguiça mesmo. Pronto, falei. A caixinha do meu óculos de sol, que eu intercalo entre o óculos... Esse é da Kuala, uma marca aqui de Porto. E entre o meu óculos normal, de grau, e esse, que eu não tô usando o meu óculos de grau, porque ele quebrou. Eu preciso usar o meu... Recibo... Muitos recibos. Você vê que eu sou uma pessoa higiênica, que eu guardo tudo no lixo. O meu bullet journal lindo, que eu não vivo sem. Amo demais. O livro que eu estou lendo no momento, que é este aqui, do George Orwell. Uma pior em Paris, em Londres. Comecei agorinha. Tipo, li só o primeiro capítulo até agora. O negocinho da mochila, todo amassado. Ai, que saco, que eu queria guardar. Uma propaganda do Catamarã, aqui de Porto Alegre, que eu peguei no metrô um dia. A minha garrafinha d'água, que vem enrolada nesta minha linda toalhinha do Guia do Mochilhar das Galáxias. E a minha garrafinha cheia com um pouquinho d'água. Hum, tô até com certeza. Dá uma bagunça aqui, os gatos estão aproveitando pra pegar tudo e bagunçar. O meu notebook, que eu não vivo sem. Eu preciso dele pra tudo nessa vida. Então, os meus planos de aula, as minhas coisas estão todas aqui. Uma pasta com o material da escola, trabalho dos alunos e coisas pra corrigir. E é isso. Ela está completamente vazia. Vocês viram como cabe coisa aqui dentro? Ela é bem pequenininha, gente. E cabe muita coisa aqui dentro. Ah, eu carrego também uma lancheirinha. Com um lanche almoço e lanche da tarde e da noite. Porque eu trabalho até as 10h30 e chego em casa 11h30 da noite. Tem dias que eu esqueço de preparar alguma coisa antes e não levo nada. E isso é muito feio. Não pode fazer isso. Bom, agora eu preciso arrumar essa bagunça que eu fiz. E a gente se vê amanhã com o próximo vídeo do VEDA. Ah, não se esquece de se inscrever no canal e me dar alguma dica pra carregar aquele monte de cabo e fio e pendrive. Pra não ficar tudo sol dentro da minha mochila. Eu preciso de uma necessaire ou alguma coisa assim. Se vocês souberem de alguma coisa que seja bem legal pra carregar, eu aceito sugestões. Então, não se esquece de se inscrever aqui no canal. Curtir, compartilhar, deixar o seu comentário. E a gente se vê amanhã. Tchau!